Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, obrigada! Espero que vocês também estejam. Meu nome é Sônia, pra quem não me conhece, e pra quem já é mais íntimo, a Sônia. Eu vim trazer aqui neste vídeo pra você hoje, uma receita muito rápida, muito prática aí pra aquele finalzinho de semana, pra aquele almocinho, pro seu maridão aí, como o meu, que almoça em casa todo dia. Um franguinho, pode ser frango inteiro, pode ser coxa, sobrecoxa, só coxa, só sobrecoxa, coxinha da asa, o que você quiser do frango. E se você gostar desse vídeo, dessas minhas receitas práticas e rápidas e em conta, dê ali aquele joinha pra mim, pra ajudar no crescimento do meu canal, inscreva-se, toca ali no sininho, no ladinho do botão inscreva-se, pra que você possa receber notificações quando eu postar novos vídeos, senão você fica sem receber os novos vídeos que eu vou postar de coisas maravilhosas pra vocês. E também deixa aqui o seu comentário, que é importante pra mim. Desculpem, eu não estou colocando a Sônia no momento, eu sofro de problemas emocionais, mas eu vou ficar bem, eu tenho certeza, e vocês também, não é verdade? Nós vamos tomando nossos remedinhos, fazendo os nossos exercícios pra ver o que que dá, né? Então, vamos à receita? Bom, gente, pra fazer esse frango, você pode usar um frango inteiro, você pode usar uns 2 quilos, 2,5 quilos de coxa e sobrecoxa, como eu estou usando aqui. Como a minha coxa estava muito grande, deu uma repicadinha, né? Aí eu gosto de colocar água fervente, pra dar uma escaldada aqui no frango, né? Esse é um costume meu, tá? Eu gosto de dar uma escaldadinha no frango, deixa com a pele, porque vai assar, né? E a gordura da pele dá uma maciez, não deixa ressecar o nosso frango assado, tá? Daí depois, na hora de comer, quem tem restrição aí, a gordura, né? Quem tem seu colesterol aí, triglicerídeo, né? Tira a pele, tá bom? Dei uma cortadinha aqui, né? Na coxa, porque ela tá muito grande. E eu vou deixar aqui escaldando um pouquinho e pegar os temperos. Lavei umas batatas, agora eu vou cortar aqui rodelas, pra uma batata média, acho que umas 3 rodelas. Na largura de mais ou menos um dedo e meio, tá? Vamos cortar em rodelas, pra gente... Deixa eu tirar aqui esse pretinho da batata. Pra gente colocar pra assar junto com o nosso frango. Crua mesmo, tá? Rodelas de um dedo e meio, mais ou menos, olha. Bom, então, aqui nós temos o frango, já joguei a água quente fora, que eu escaldei o frango, tá? Então, nós vamos usar um envelope de creme de cebola. Olha, creme de cebola, tá? Tá aqui, um envelope de creme de cebola. Três colheres bem cheias de maionese. Alecrim desidratado. Se você não tiver o alecrim desidratado, ele é achado em supermercados aí, né? Na sessão de especiarias, tá? Na sessão que vende aqueles pacotinhos de cravo, canela, pimenta, né? Então, se você não tiver, você pode pegar os galhinhos, tirar as folhinhas e desidratar no sol ou no forno, né? Põe no forno um pouquinho e ele vai ficar assim, ó. Se você também preferir colocar outra erva, pode ser orégano, ervas finas, aquela da sua preferência, tá? E as batatas. Então, nós vamos, primeiro passo, olha como é fácil. Nós vamos colocar o creme de cebola aqui no frango e vamos lambuzar bem todo ele com o creme de cebola, tá? O creme de cebola já tem sal, não precisa colocar sal. Tá bom? Nós vamos lambuzar bem o frango aqui, né? Passar bem o creme de cebola em todos os pedaços. Aí a gente vai colocar numa forma, tá? Vamos pegar uma assadeira. Deixa eu tirar isso daqui. Tá mais fácil. Vamos colocar os pedaços aqui na assadeira. Né? Passamos bem. Vamos ajeitando aqui, ó. Você passa aí como se ajeitar melhor, tá? O creme de cebola nos seus pedaços de frango. Coloca com a pele pra cima. Pra dar aquele efeito aí, aquela maciez no seu frango, né? Bom, tem que tá com a pele pra cima. Mas se você desejar sem pele também, vai ficar gostoso, tá, gente? Eu não como pele de frango, mas eu gosto de fazer ele com a pele, tá? Vamos ajeitar aqui. Tenho coxa e sobrecoxa. E vamos colocar o restinho do creme de cebola, principalmente aqui, né? Quando a coxa é grande, né? A gente coloca aqui dentro um pouquinho, né? Pra dar bem o sabor, né? Pegar bem o salzinho. Deixa eu lavar a minha mão. Agora nós vamos colocar a batata aqui no meinho, nos espaços do frango aqui, né? Pra que ela cozinhe bem, pegue o sabor do frango. Tá ótimo assim. E a gente vai lambuzar esse frango com maionese. O frango e as batatas, tá? Então, pera aí. Só você pegar com a mão mesmo assim. Bater a maionese aqui por cima. E depois, ó, sair lambuzando assim, ó, tá? Pega assim só por cima. Lambuza bem. Não precisa pegar pedaço por pedaço, porque embaixo não há necessidade. Ela vai derreter e ela vai dar um dourado, coisa mais linda no nosso frango, além do sabor na batata, né? Lambuza bem. É uma coisa rápida e muito gostosa que você tem pra fazer aí no fim de semana, numa hora que você não quer comer uma coisa mais difícil de fazer, mas demorada, né? E o frango é saudável, né? É mais saudável do que a carne vermelha, né? Mas tudo é bom, tudo é bem-vindo, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Lambuzar bem a minha batatinha, né? Bem lambuzadinha. E aí já pegou a maionese aqui junto com o creme de cebola e já vai lá pra cima da batata, tá vendo? Aí. Um facinho. Pronto. Vou lavar minha mão de novo, tá? Agora nós vamos jogar o alecrim desidratado em cima da batata, tá, gente? Ó. O alecrim vai em cima da batata, ou a erva que você quiser, mas o alecrim dá um toque maravilhoso nisso aqui, viu, gente? Ó. Pelo amor de Deus. Pronto. Agora nós vamos colocar um pouquinho de azeite por cima. Não precisa muito. Porque o azeite na batata fica muito bom, né? E dá um sabor também no frango, né? E vai fritar bem, hein? Vai assar maravilhosamente bem. Agora nós vamos colocar papel alumínio. Levar ao forno por meia hora, 40 minutos, até que ele comece a assar. E depois vamos tirar o papel alumínio e deixar ele dourar. Papel alumínio sempre com o lado brilhoso pra baixo, né? E o papel alumínio também vai conservar aqui a quentura e ajudar a assar maravilhosamente esse nosso frango. Eu vou colocar no forno a 200 graus e venho mostrar pra vocês quando eu tirar o papel alumínio. Gente, eu falei meia hora, mas eu deixei uma hora, tá? Com papel alumínio no forno a 220 graus, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Agora eu vou jogar um pouco dessa água fora e vou colocar no forno pra acabar de assar, tá bom? Eu me esqueci desse detalhe. Quando a gente passa a maionese, a gente joga um pouco de sal por cima, tá? Das batatas. Então, eu tô colocando agora, porque eu esqueci lá no começo. Pronto, amigos e amigas. Eu deixei o papel alumínio por uma hora, mais ou menos. Você pode deixar por menos, 40 minutos, meia hora. Aí você que resolve, né? Vai dar o mesmo efeito. Aí deixei por uma hora. E olha só, como já tá douradinho por baixo. Depois eu deixei mais meia hora, mas aumentei o forno pra 240 graus, porque eu tô com um pouquinho de pressa, porque meu maridão já tá chegando pra almoçar. E olha só, já tá assadinho as batatas molinhas. E que delícia! E ele fica bem molinha, a carne fica bem molinha. Olha só, que fofinho e bem assadinho. Bom apetite pra vocês! Amigos e amigas! Gente! Maridão já foi! E olha, coloquei aqui uma saladinha de couve com as minhas batatas, que ficaram molinhas. Meu franguinho douradinho. E vou almoçar em paz! Hoje eu não me fantasiei de sonha, porque não tô muito bem de humor. Quando a gente não está bem, não adianta querer fazer gracinha, não é verdade? Olha, minha batata! Gente! Eu vejo uns vídeos de uns chineses, de umas pessoas na área rural, que eles fazem um monte de carne de porco, frango e experimentam comendo. E eu fico com o apetite de ver aquilo do pessoal comendo. Não sei se vocês aí também ficam de ver a gente comendo, né? Mas esse frango tá, ó, maravilhoso! Hum! 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 De maio! Hum! Caratinho de sexta-feira. Hum! Hum! Arrozinho com feijão. Saladinha de couve. Hum! Batata! Hum! 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 do alecrim e a batata não fica muito salgada gente vocês não sabem a delícia vou terminar de almoçar aqui gente se vocês gostarem do vídeo deixa aí o seu joinha que é muito importante pra mim pro crescimento do meu canal inscrevam-se ativem o sininho senão vocês não recebem novos vídeos vocês não recebem novos vídeos se não ativarem o sininho as notificações dos próximos vídeos que vem e eu estou programando pra vocês receitas maravilhosas e tem um mosquitinho voando aqui na minha cozinha ai, tenho vontade de matar mas não vou só vou tocar é um servivente, né? se vocês gostarem então deixe seu comentário me desculpem hoje pois eu não estou muito de fazer graça eu viajei cuidei da minha sobrinha cheguei muito triste com problemas e tive uma pequena recaída infelizmente a depressão é uma doença e a gente não tem como controlar as nossas emoções mas enquanto eu melhoro o que eu faço? vou comer beijo bom apetite pra vocês quando fizeram franguinho e aí eu vou comer